A muito tempo Por isso não vou mais ficar Toda a verdade deve ser falada E não vale a gente se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito Com você não posso mais ficar Não vou ficar Por isso não vou mais ficar Por isso não vou mais ficar Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Por isso resolvi agora Acabar com toda a história Não vou mais ficar O nosso amor não tem mais jeito Tudo está desfeito Não vou mais ficar Juro que não vou Por isso não vou mais ficar Por isso não vou mais ficar Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Por isso não vou mais ficar Por isso resolvi agora Acabar com toda a história Não vou mais ficar O nosso amor não tem mais jeito Tudo está desfeito Não vou mais ficar Juro que não é amor Por isso não vou mais ficar Não vou ficar Por isso não vou mais ficar Juro que não vou Por isso não vou mais ficar Não vou ficar